É tão incrível É tão incrível Se entregou por mim As tuas bênçãos Vêm sobre mim Mesmo no vale Eu confio em ti O teu amor venceu Sua graça me alcançou Justificado em tu É tão incrível É tão incrível Seu amor por mim É tão incrível É tão incrível Se entregou por mim As tuas bênçãos As tuas bênçãos Vêm sobre mim Vêm sobre mim Mesmo no vale Mesmo no vale Eu confio em ti O teu amor venceu Tua graça me alcançou Justificado em tu A te darei A te darei Levantarei Minha mão Levantarei Minha mão Relevaria Minha mão Brindarei A te darei A te darei A te darei A te darei Levantarei Minha mão Relevaria Minha mão Relevaria Estarei É difícil A te darei Minha mão Relevaria Levantarei Minha mão Relevaria Minha mão Relevaria Minha mão Relevaria Estarei É tão incrível A te darei O louvor Relevaria Relevaria Minha mão Relevaria Minha mão Relevaria Minha mão Relevaria Relevaria Minha mão 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 Relevaria Relevaria Incrível! Incrível! Incrível ensinar! Incrível! 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 Incrível, incrível 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL